E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia aqui no CSGON.net com 101 dólares. Mais um dia na série testando caixas e hoje eu vou testar uma caixa que ninguém abre aqui no site. Eu tenho certeza que é uma caixa que eu acho bem boa, que é a caixa da P250, velho. Pode falar, você que deposita aí todo mês, todo dia, toda semana, certeza que se você abriu essa caixa foi uma ou duas vezes porque você achou que ela é ruim. E mano, eu tenho que te falar uma coisa, não, essa caixa é muito boa. Pelo menos antigamente ela era, quando eu fiz a antiga série testando caixa que o YouTube excluiu aí. Eu estou refazendo. Ela sempre dava profit. Hoje a gente vai refazer essa série aí e vamos ver, cara, se ela continua sendo uma caixinha legal. Simplesmente começamos com 101, vamos abrir aqui 100 caixas dela praticamente, um pouco mais e vamos ter que ter mais do que 100 aí no final, beleza? Mano, eu tenho certeza que essa caixa ou ela vai dar profit ou vai ficar pelo menos perto ali, velho. Ó, nossa, tá dando ruim. Será que eu vou pagar minha boca aqui? Eu acho que não, porque essa caixa aqui ela tem bastante coisa de espanta cara, velho. Essa que é a questão. Claro que a gente tem que dar a sorte de ganhar ela, né? É, por enquanto tá dando ruim, hein, guys? Vamos ver... Bonny Mask é cara, será? Bonny Mask, não. Tá vindo... É, tá dando coisa bem ruim, cara. Não tá vindo nenhuma das que eu estava esperando, que é da Hive pra frente, hein. A Crizon é cara. Cara, essa Crizon aqui é vitória de guerra. Testada pelo Capiruto, tá ligado? É, todo mundo bem ruim, hein, guys? Eita, mano. Será que eu sou a Zika? Porque eu falei que ia dar bom. Será que eu usei quei, mano? Será que eu usei quei? Não, usei quei nada não. Ó lá. É, psicologia reversa. Vem uma morta de 2, 1, 5 profit. Só que a gente tá no prejuízo aí de uns 20 dólar. Então, bora correr atrás e vim aí uma Lágrima, uma Undertower. Às vezes, pode ser móvel de 20 dólar. Uma morta de 20 dólar, será? É, sim, vai. Ó, profite. Bora correr atrás de prejuízo aí, que tava dando ruim. Umas Splash, umas Hive. Que crise do kimono. Supernova Star Trek. Franklin é boa. Nossa, veio uma Franklin veterana de guerra, mano. Aí não, pô. Cartel é muito boa. Splash nem se fala. Uma das mais caras que existe. De Star Trek nova de fábrica. Acho que é Star Trek. Ou é se lembrar essa agora? Não sei. 1,88, 9. Beleza, 1,19. Shield of Rurption é Profit. É bem antiga essa daqui. Eu lembro, mano. Essa P250 aqui eu já tive ela, tipo, em 2000 bolinha, tá ligado? Bem no começo do CS. Não no começo do começo, mas é quando ela dropou. P250 se move. E veio 8, 9 dólar. Boa. Profit. Ó, pagou aí. Pagou umas 13 caixa. Já deu uma recuperadinha legal. Se vir mais duas dessas, já começa a ficar interessante. Iron Pledge não é barato. Não é cara, quer dizer. Mano. Valencia e Star Trek. Modern Hunter. Ive. Winch Kimono. A Contamination é baratinha, é linda. Ó, veio um Hang Shot de... 157. Beleza. Por enquanto, tá dando ruim. Face It's Cleansing. Qualquer uma dessas aqui é God Nuclear. Nem se fala, né, mano? A gente precisa ver um Nuclear de 50 dólar aí. Beleza. 256. Veio melhor essa Franklin aí. Mas não foi legal também. Não foi tão legal também. Mais uma Franklin. 256 de novo. Essa Valencia podia me Star Trek. Não. Em 60. Ih, guys. Ih, guys. Tô achando que a Zika bateu, hein, mano? Tô achando que eu Zikei quando eu falei que ia dar Profit, cara. No Kratos, mano. No Kratos. Esse cara aqui, esse nick aqui, me lembra o Felipe 1 da... Da... O Kanami? Da Imperial. Lembrou muito o Felipe 1 da Imperial. Ih, manos. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Mais quatro. Velho, uma Splash. Uma See You Later pra gente, cara. Eita, desculpa se vocês estão escutando a latinha do cachorro aí. De manhã é foda. Ó, Franklin. Beleza. Ó, essa deu bom. Não tem... Mano, o Boreal é uma das mais bonitas que tem no CSGO pra mim pra desistir. E mais barata que existe, cara. Na moral mesmo, velho. Eu acho essa skin linda, velho. Deu ruim. Rápido. Ih. Hum, tá. Mais uma rápida. Tá. Profit. Só que a gente tem... Mano, um Profit pra dois prejuízos a gente tá. Então não tá legal. Não tá nada legal. Não veio nenhuma pena de um esplênto muito caro. Além da Simóvel de 9 Doll. Eu tava esperando alguma coisa bem melhor. Tipo uma dessa daqui, ó. E o cara tá abrindo a mesma caixa que eu e dropou. Ah, não. Ah, não. Na moral. Deixa eu ver aqui. Eu tô azarado hoje, meu BNH. Acordei com o pé esquerdo. Acordei com três pés esquerdo. Vamos ver. Red Rock. É bonita essa mesma planta. Eu nunca tive ela. B. 2,57. Vano Flade. Uma vez que a gente deu ruim, mano. Tamo chegando no final, guys. Começamos com 101. E eu tô achando que vai dar ruim, cara. Não acredito que vai dar ruim, cara. Dei tanta moral pra essa caixa. E eu tô achando que eu ziquei, velho. Eu sou azica, mano. Valencia, velho. Valencia. Estil. Mano, a gente deve ter umas 150 BNH. Na moral. Não veio uma Blue e Blue. É uma Light Bolt, né, cara. Não veio uma Light Bolt. Não veio uma Nuclear. Não veio uma... Seulater. E tem gente ganhando ali em cima. Eu tô com azar mesmo, cara. Eu sou azica, mano. O cara ganhou. Feizão. Será que vai ser na última, guys? Eu vi uma Seulater de 20 DOL. Uma Seemov de 20. Uma Undertale aí de 100. Capa. Eu tô com uma dúvida agora, guys. Qual será que é a P250 mais cara que existe no CSGO? Eu também não sei. Vamos descobrir junto? É... P250... Skins. A mais cara é uma Seulater... Nova de Fabrics Aircraft de 50... Ah, não, peraí. É essa daqui. Não mostra por preço. É a Seemov mesmo. Não, não é a Seemov não. É Nuclear. Pô, CSGO Stash. Mostra por preço. Mostra por preço, né, CSGO Stash. Tá trolando, porra. White Oat é car... Não... O quê? Guys, a pessoa me pergunta mais cara que existe no CSGO. É uma Modern Hunter. Nova de Fabrics de 284 dólares. Que... Não, não... Que? Como assim, brother? Melisha Collection. O que pode vir na Melisha Collection? Ah, eu vi essa Scar mais cara. É, velho. É... Essa coleção aqui, ela é desumana, velho. Essa coleção é desumana de cara, velho. E não é nada bonito. Sem brincadeira mesmo. Essa daqui também da Shop Shop é boa pra caramba. 82 dólares. É linda. Coleção da Hot Pod. Tem a Vino Primo, que eu não sei. É nova essa coleção pra mim. 142 dólares. Eu acho bonita, mas... É da Inferno. Não acho que vale tanto. É mais pela Intergrale. Tem bastante skins nada a ver. Essa skin pra mim é linda, cara. Essas duas skins são meio diferentes e lindas. E a Nuclear, que é a Nuclear, né? Que é uma das mais antigas que tem. Nem tem preço, o Souvenir Factory New. É... R$800,00 aí. E... Basicamente isso, guys. Vamos ver aqui quantos que deu agora. Três. E as duas últimas... Três vão já dar profit. É feito. Não. Guys, fizemos R$101,00. Fizemos R$79,00. R$80,00. Perdemos. Deu ruim. Eu ziquei. Não deu tão ruim quanto eu pensava que iria dar, mas... Deu tão bom e bom pra pensar que iria dar. Mas deu ruim, né? Fazer o quê? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Vamos finalizar aqui abrindo... Três lula. Rápido. É. Deu ruim. Fazer o quê, né, manos? É isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Utiliza o código amigo aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.